Olha o funcionamento do laser, ele está quase no final do disco. Você vê que esse CD, ele é bem transparente, né? Dá para ver a unidade ótica trabalhando perfeitamente. Normalmente essa luz, ela fica bem clara, bem dispersa, não tão evidente como está nesse disco. É isso aí, está lendo normalmente. Acho que deu resultado sim, tá bom? Um abraço, com Deus. Felipe, agora são 18h52, eu terminei de fazer os ajustes da unidade ótica e ela está funcionando, como você pode ver aí. A imagem está perfeita, o som também. Deixar rodar um pouquinho e depois jogar com ele aberto. A imagem está perfeita, o som também está perfeita. Lembrando que essa unidade ótica, ela está no limite. A imagem está perfeita, o som também está perfeita. Amém. 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 Esse lugar surgiu a partir da ressonância dos pontos de intersecção. São memórias substituídas e gravadas em peças. Sangue. Somente jovens. Céu. Eu escolhido com a habilidade de controlar seres criados pela luz. Nesse mundo, dizem que se eu escolhido tivesse um desejo, ele poderia trazer de volta as almas dos mortos. Mas passar por esse lugar é estritamente proibido. Amém. 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 Está correto. Nós somos conhecidos como Dory. Ela foi sacrificada porque tinha um destino amaldiçoado. Por favor, eu preciso de você para fazer ela de volta. Há uma vez morrida. Almas, uma vez morridas. Não podem ser esperadas. Não resta a mim morrer. Contudo, com essa espada pode não ser impossível. Sério? É claro que você conseguir implementar o que nós mediremos. O que tenho que fazer? Observe os ídolos que estão perto da parede. Você terá que enotar todos eles. Mas esses ídolos não podem ser enotados. E nós temos um destino amaldiçoado. Bem bom. Que bem fazer? A CIDADE NOVA 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 Amém. 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 Esse lugar surgiu a partir da ressonância dos pontos de impersecção. São memórias substituídas e gravadas em pedras. Mães, sangue, sementes jovens, céus, eu escolhido com a habilidade de controlar seres criados pela luz. Nesse mundo, dizem que seu escolhido tivesse um bebê, ele poderia trazer de volta a calma dos mortos, mas passar por esse lugar é estritamente proibido. Nesse mundo, dizem que seu escolhido tivesse um bebê, ele poderia trazer de volta a calma dos mortos. Nesse mundo, dizem que seu escolhido tivesse um bebê, ele poderia trazer de volta a calma dos mortos. Nesse mundo, dizem que seu escolhido tivesse um bebê, ele poderia trazer de volta a calma dos mortos. Você é dorme? Disseram-me que nesse lugar, no fim do mundo, existe um ser que pode controlar as almas dos mortos. Ela foi sacrificada porque tinha um destino amaldiçoado. Por favor, eu preciso de você para fazer ela de volta. Disseram-me que seu escolhido tivesse um bebê, ele poderia trazer de volta a calma dos mortos. Disseram-me que seu escolhido tivesse um bebê, ele poderia trazer de volta a calma dos mortos. Sério? Disseram-me que seu escolhido tivesse um bebê, ele poderia usar... O que tenho que fazer? Observe os ídolos que são bem trabalhados. Você terá que morar com os índios. E então, o que tenho que fazer? É só que ela quer, este é muito bom. É só e sempre na verdade, dá a vida. Os índios da vontade de chegar allá, Entendi. Não importa. Não importa. Não importa. Agora vamos ao teste do controle. Direita, esquerda, pra frente, pra trás, X, o quadrado, círculo, triângulo. Vamos ao teste do controle. É isso aí, o funcionamento está perfeito. Ok? É isso aí, Felipe. Agora farei o teste do SEGA CD. Um abraço. Fica com Deus. Tchau. Tchau. Tchau.